Boa noite, gente, mais linda e cheia de energia desse Brasil e mundo, né, gente? Porque já estamos ultrapassando as barreiras do Brasil. Hoje é quarta-feira, noite muito especial do Júlio Convida. E esse quadro sempre foi preparado e pensado em trazer convidados muito especiais que possam estar contribuindo com a sua jornada, com o seu desenvolvimento e sempre agregando muito mais conhecimento para você que está aqui na página e busca se desenvolver. Nosso assunto de hoje, gente, é incrível e com uma pessoa incrível também que daqui a alguns segundinhos vocês vão conhecer, que é a Cris, Terapeuta Holística e vai estar aí explorando o universo feminino e desmistificando muitos assuntos relacionados a TPM. Muitas vezes a gente tem a aversão a TPM, a menstruação. Então vamos quebrar um pouquinho desses padrões nessa noite de hoje. E eu já convido vocês a compartilharem essa live, porque pode ter certeza que esse assunto de hoje pode ajudar muita gente. Então vamos lá, compartilhem para que a gente possa expandir essa mensagem. Vou colocar a Cris aqui junto para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Cris, boa noite. Oi, Júlia. Boa noite, querida. Cris, estamos aqui então hoje ao vivo com as meninas. Cris, será que está aparecendo ali? Está ok? Está me ouvindo, Cris? Eu estou. Para mim está normal. Cris, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui na página junto com a gente hoje. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória para que as meninas, os meninos que estão aqui também, possam te conhecer. E aí a gente vai iniciando o nosso bate-papo. Tchau, querida. Então, primeiro, ao vivo com a gente. Júlia convida, agradeço o convite de coração. E meu nome é Cristiano. Eu sou a Cristiana, né? Eu sou a Cristiana, né? Eu sou a Cristiana, né? E venho... diretamente... Para todo mundo saber... Ativa da área executiva... Grandes empresas... Aqui, dois anos morando em... ...vida, né? Se... ...estudante dessa parte... E... ...os consulentes usando... ...parte holística. Está cortando um pouquinho, eu não estou conseguindo ouvir direitinho, estou falando aqui comigo. Mas eu acredito que quem está ao vivo está ok? Caiu a conexão, minha gente. Bem que eu estava vendo que eu não estava conseguindo ouvir a Cris aqui falar. Gente, vocês estão por aqui, estão conseguindo ouvir? Porque eu não estava conseguindo ouvir a Cris. Eu acho que foi a conexão dela que caiu. A Elisa colocou ali que o vídeo da Cris está cortando. Exato, eu também não estava conseguindo ouvir a Cris. Vamos ver se ela volta aqui. Enquanto isso, gente, quem está aqui? Boa noite. Boa noite, Clarice, Vanessa, Cláudia, Renata. Boa noite, ideia. Vamos ver que a Cris está voltando aqui. Assim que ela entrar novamente... Oi, oi. ...a gente está no ar. Deu certo, Cris? Deu, deu. Agora, deixa eu te colocar ao vivo aqui de novo. Que estava cortando muito, eu não estava nem conseguindo te ouvir. E o pessoal até falou que estava travando muito ali. Vamos lá, gente. Estamos com a Cris novamente no ar. Vamos ver se a internet da Cris agora segura. Tá. Então, acho que não me ouviram. Quer que eu repita rapidinho? Me apresente? Não precisa. Não, pode se apresentar, Cris. Até para o pessoal te conhecer, porque cortou. Não deu para a gente te ouvir, não. Tá bom. Me avisa, tá? Se estiver falhando, aí eu agora... Abri aqui, talvez seja que eles tinham fechado a minha conexão aqui. Mas agora já está tudo direitinho. Valeu. Vamos lá. Tá? Então, meu nome é Cristiane Esquezari. Eu sou terapeuta holística, né? Estou atuando nessa área há mais de dois anos. E sou estudante dessa área há mais de 20 anos. Eu venho da área executiva. Era secretária executiva em grandes bancos, grandes empresas em São Paulo, né? Sou paulistana. E estou morando aqui no sul, em Santa Catarina, há dois anos. E agora eu estou atendendo meus consulentes, né? Usando toda essa bagagem que eu adquiri das terapias holísticas e principalmente das ervas, que é uma área que eu sempre gostei desde criança, né? Sempre gostei das plantas, jardim, enfim. E estou usando essa bagagem, tenho tido ótimos resultados e estou aqui para ajudar um pouco vocês hoje para falar sobre TPM. Então, vamos lá, gente. Quando a Cris entra no assunto TPM, o que, minha gente, que está aqui já ouvindo, né? Que está aqui acompanhando a nossa live de hoje, qual é o primeiro pensamento que ocorre quando a gente pensa em TPM? E ontem, eu e a Cris, a gente esteve juntas, ontem não, né? Na segunda-feira, trocando uma ideia com relação a essa conversa que nós teríamos com você hoje. E nós estávamos falando justamente da aversão à TPM. Da aversão aos sintomas femininos. Da aversão à pré-menstruação, à própria menstruação. E tudo parece que envolve muito sofrimento. E aí, Cris, utilizando isso que a gente estava conversando, se você quiser entrar já nesse assunto, vamos lá. As meninas, todos os convidados que estiverem aqui, podem ir participando, deixando sua mensagem. Eu vou acompanhando aqui, depois eu passo as perguntas para a Cris. Conforme a Cris vai conversando com vocês, se tiverem insights, se lembrarem de alguma coisa, né, Cris? Podem ir escrevendo aqui para a gente, que vai ser um bate-papo mesmo, uma troca de conhecimento. Legal. Então, vamos lá. Eu não sei se as meninas, os meninos, enfim, têm conhecimento que a TPM é uma sigla. Que ela foi introduzida por uma inglesa chamada Catarina Dalton, em 1948. Na verdade, ela fez uma pesquisa na época da própria gravidez e ela viu a alteração dos hormônios, do estrogênio, da progesterona, enfim. Então, ela começou a estudar e viu que a mulher tinha essa variação hormonal. Voltando um pouco para a gente, já atualmente, né, a gente vê TPM, TPM, né, o que é essa TPM? E, na verdade, né, tensão pré-menstrual é onde os sintomas, eles se tornam mais evidentes, né, para cada mulher de uma forma diferente. Então, o que eu posso lhe dizer? Que o importante, nesse momento, é a gente se conhecer, né? Cada uma vai desenvolver um sintoma diferente, né? Quando a gente se conhece, a gente vai na raiz e a gente conhecer dessa raiz, a gente pode transformar. Até como você disse, Julie, que, na verdade, é, dos nossos, nossas mães, avós, bisavós e assim vai, né, das nossas antepassadas, foi se colocando como uma coisa muito suja, né, ai, é sangue sujo, né, menstruação, ai, tá menstruada. Então, foi sempre passado de uma forma muito dolorosa, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma filha mulher, algumas pessoas, né, outras que estão aqui também devem ter, e tudo vai da forma que a gente coloca, né, que é uma coisa natural da mulher, que isso faz parte da própria natureza, né, que com toda essa informação, a TPM não vai existir tanto ou melhor. Nós vamos tratar a menstruação como uma coisa natural e não como uma coisa, ai, a TPM, né, tipo, você vai para uma reunião, ai, hoje eu já estou de TPM, né, hoje eu estou irritada. E, na verdade, a gente acaba, cada vez que você traz essa palavra à tona, você acaba também aumentando, né, aquele potencial, né, você está dando muito foco para aquilo, né? Então, a forma da gente também se colocar, a gente já diminui, já alivia um pouco esse sofrimento, entendeu? Perfeito. É, não deixaria de ser um sistema de crenças instalado na gente, né, Cris? Sim, com certeza, é uma coisa bem inconsciente, né, e que a gente já, tendo já essa primeira percepção, poxa, minha mãe falou isso, ai, é sangue sujo, ai, você está menstruada, ai, você não pode lavar a cabeça, né, você não pode comer leite com manga, tinha essas coisas bem, né, das antigas que passavam para a gente. Então, tudo realmente é um sistema de crença que a gente precisa quebrar, que a gente pode mudar, e as ervas estão aí para auxiliar a gente nessa caminhada, né? Até eu deixo aqui uma pergunta para as meninas que estão aí, né, ai, como é que foi o seu primeiro ciclo? Foi doloroso? Foi natural? Ou como sua mãe passou para você? Ai, você ficou menstruada? Ai, cuidado, ai... Então, assim, esses tabus, eles são muito grandes, né, e com isso nós mulheres perdemos, né, essa parte nossa do sagrado feminino, da nossa própria feminilidade, sensibilidade, e é uma fase muito produtiva se a gente olhar, porque é uma fase que a gente está, assim, a flor da pele, mas no sentido, assim, que a gente está plena naquele momento. Então, uma coisa que eu vou deixar aqui, uma sugestão, existe um livro de um médico, Malcolm Montgomery, acho que é Montgomery, e o que que ele fala? Que o livro chama-se A Inteligência Hormonal da Mulher. Você pegar e fazer isso, você faz um calendário e tenta se observar dia a dia os sintomas que aparecem, se é tristeza, se é uma dor, se é uma depressão, enfim, se você fica mais irritada, e aí, você tendo esse controle, né, você se conhecendo, você vai aplicando certas técnicas, e com a ajuda das próprias ervas, que eu já vou dizer daqui a pouquinho, esses sintomas vão sendo amenizados, vão sendo trabalhados, e você vai levando tudo mais naturalmente, e não com esse peso todo. Olha que bacana! Quando tu perguntou, né, dessa questão de quando foi o primeiro ciclo menstrual, nossa, eu me lembrei de uma coisa, Cris, que foi muito engraçada, assim, eu nunca vou esquecer. Eu menstruei com mais idade, né, porque como eu era atleta de ginástica rítmica, então, acaba postergando um pouco a menstruação, até porque um percentual de gordura muito baixo, na época, e um excesso de treino, né, então, é natural isso acontecer. E quando eu menstruei, aí a minha mãe falava, né, ficar mocinha, ó, quando que vai ficar mocinha? É verdade, com certeza. Eu nunca esqueço que aí eu menstruei, e eu fui pro meu curso de pintura à tarde, e a minha mãe quis ser muito, querida, comigo, e me mandou um vaso de flores com cartão. Aí eu nunca esqueço que chegou, assim, no curso de pintura, aquela flor, e eu, meu Deus, quem é que me mandou essa flor? Quando eu abri o cartão, parabéns, minha filha, você ficou mocinha, e todo mundo me perguntou, e quem é essa flor? Tipo, é, né, de um paquerinho, de um namoradinho. É verdade. Não esquece isso, pelo amor de Deus, não manda pra ninguém. Não podia falar pra ninguém, né, que você já era mocinha, né? Nossa, que vergonha de contar pra alguém que tinha ficado mocinha, né? É muito engraçado isso. É verdade, querida, eu também me lembro, eu também devia ter uns 12 anos, e eu lembro que nesse dia eu tava ajudando meu pai a lavar o carro, e eu comecei a sentir umas dores estranhas, aí quando eu fui no banheiro, vi aquela sujeira, né, vamos dizer assim, aquela sujeira, será que é, será que não é? E aí minha mãe também, ai, ficou mocinha, tá, 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 né, aquela coisa e tal. Então é muito engraçado, né, a gente acaba não esquecendo, né? Exato. Marca, marca bastante, né, e eu, como hoje eu tenho uma filha, ela ficou até antes que eu, hoje ela está com 12, já faz um ano agora que ela é, que ela já é mocinha, mocinha, e o que é legal é a gente passar essa naturalidade. É uma coisa que até digo aqui, né, Júlia, porque, assim, ela não me reclama de cólica, ela não me reclama de dor, às vezes ela fala de um desconforto, assim, mas sabe, sem aquele pesar. Ai, mamãe, ai. Então, assim, acho que tem muito disso, da gente passar realmente com naturalidade, né, para as nossas filhas, que é realmente uma coisa normal, que faz parte da natureza da mulher, valorizar, né, porque, na verdade, é um florescer da mulher, né, nós temos o privilégio, né, de termos essa parte nossa cíclica, né, na verdade, assim, eu até coloquei uma observação aqui, que a menstruação, a mulher, ela tem o poder de morrer e nascer mês a mês. Olha que legal. É, e quando a gente menstrua, é um movimento de limpeza, né, então vamos observar a menstruação deixando os velhos padrões indo embora, as crenças limitantes, as emoções que são tóxicas para a nossa vida, pode ser com o próprio conge, pode ser com a família, no trabalho, tá? Os medos que a gente traz também desde a infância, né, são fragilidades também que podem ser curadas, né, na própria menstruação, e agradecer e fazer desse momento, assim, uma meditação ou uma conexão, enfim, uma oração, né, para cada um com a sua crença, e agradecer que você possa ser a mulher que você nasceu para ser, né, porque todas nós viemos aqui com uma missão, não só talvez de ser mãe, mas de levar uma palavra para uma pessoa, de fazer o mundo melhor, de olhar com os olhos de bondade. Me veio aqui uma vez um curso que eu fiz sobre o sagrado feminino, da época das guerras, porque diz que, na verdade, Deus mandou a mulher no mundo para ela parar com as guerras, porque, por exemplo, se tivessem vários homens reunidos com tanques de guerra, com armas, e passasse uma mulher bonita, eles iriam parar para observar a mulher bonita passando. Isso é muito real, né? Então, a gente tem que dar tudo isso ao nosso favor, olhar realmente com uma bênção, né, uma gratidão. E quando você fala sobre observar os ciclos, é muito interessante, porque se a gente para para observar realmente ele, durante o mês a gente tem várias fases, né? O pós-menstruação, por exemplo, onde a gente vem com uma garra, com uma força, com uma vitalidade muito grande, com um poder de transformação da própria vida, porque após o ciclo menstrual, a gente tem uma força maior, é muito impressionante, é realmente esse renascimento, como tu dito. E é muito engraçado que observar no período que a gente está menstruada também, como a gente se sente, ficar um pouco mais reservada mesmo, não se exigir tanto. Eu até conversei com a Cris, né, Cris na segunda-feira, e tinha uma época em que eu me exigia de ir mais fisicamente no período menstrual. Eu, como eu estava numa época de correr muito, aí eu, mesmo menstruada, eu tinha que correr, mas era muito sofrido para mim. Eu não tinha uma performance boa, não fazia um tempo bom, e era exaustivo. E é muito interessante que a gente vê que depois do período menstrual, nossa, são os melhores tempos, uma alta performance, e não só na atividade física, mas em tudo. Nosso processo criativo vem à tona, né? É muito gostoso isso. A gente fica com a pele mais bonita, fica com um brilho no olhar, né? Realmente, e até se a gente parar para observar, a mulher acaba se relacionando com a lua, por isso que falam, né? Tem até a música Mulher de Fases, e é verdade. Hoje, numa pesquisa, eu vi que tem uma... Eu não vou me lembrar agora, mas depois eu posso até passar para vocês, que é interessante deixar até para as suas alunas, suas consulentes, enfim, que foi criada a Mundala. Seria uma mandala lunar, com todos os ciclos, onde a mulher vai colocando uma palavra, uma observação de como ela se sente cada um desses dias, e vai comparando isso em cada três meses, para ver realmente isso que você está dizendo, né? Um período mais produtivo, um período que você se resguarde mais. E o importante, né, Julie, é você respeitar esse momento, porque como você falou, a gente se cobra demais, então você tem que estar sempre a todo vapor. Não, a gente tem que se permitir, né? É muito importante a gente se permitir e se sentir bem com essa permissão, porque o mundo exterior, ele já cobra da gente, naturalmente, mas nós temos que estar em paz com essas escolhas, né? E respeitarmos esse momento que pode ser muito produtivo no momento seguinte, né? Então, até falei isso, de mapear o seu ciclo, que isso é importante, você observar, poxa, nesse mês eu fiz isso, no outro não, então, olha, eu preciso cuidar um pouco mais disso, aumentar, por exemplo, quem está acostumado a meditar, poxa, nesses dias que eu estou mais ansiosa, vou tentar meditar mais, quem não sabe meditar, não tem problema, eu falo, coloca uma musiquinha, fecha os olhos, passa a respirar, ah, mas vem muito pensamento, não tem problema, mas é um momento de pausa, introspecção, respiração, né? Então, é muito importante, né? É um momento da gente olhar mais para si também e ver o que a gente quer, ver que momento que a gente está, se a gente está feliz, né? com as nossas escolhas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, né? Uma outra sugestão, quem gosta de massagem, poxa, eu estou mais dolorida, que tal fazer uma massagem? Procurar um lado mais natural, né? Para aliviar, uma acupuntura também, porque são formas de deixar mais leve, mais tranquila, né? E não se entupir de tanto remédio, né? Porque as pessoas hoje em dia estão muito, né? Assim, imediatistas, né? Então, quando você se conhece, você já sabe que, ah, naquele período eu vou ter uma situação assim, então você já vai tendo, né? Esse lado alternativo, que vai te ajudar a levar com mais leveza. É que realmente, tudo isso que tu está colocando, né, Cris, é uma quebra de padrão muito grande. Porque quando a gente fala, né? Que eu perguntei para as meninas ali no início, quando a gente fala de TPM, qual é a primeira sensação que vem? Ah, vem de compulsão alimentar, que eu tenho muita vontade de comer doce, que os meus seios ficam muito doloridos, que eu tenho muita dor de cabeça, que eu fico uma pessoa insuportável. Então, normalmente, são aspectos e sintomas que a gente vai vincular à pré-menstruação. Mas a gente nunca pensa em abordar cuidados como esse que tu está colocando. Sim, com certeza, né? Que nem você falou, a parte alimentar, nossa, eu estou nervosa, então vou olhar para mim mesmo, que nem, ah, eu estou insuportável. Mas vou olhar o que é ser insuportável, o que está insuportável, será que, de repente, como eu falei, essa hora vem tudo a flor mais, a mais, né, a flor da pele, mas se também intensifica, porque, de repente, também está te sinalizando alguma coisa que você tem que olhar, repensar. E muitas vezes a gente não quer, né? Como você falou, é a quebra de paradigmas. Então, a gente olhar essa síndrome ou essa TPM, essa dor, como uma dor para te mostrar algo. Porque quando a gente está em paz, quando a gente está mais leve com a gente mesmo, os sintomas diminuem, você fica mais alegre, mais leve, né? Se cobra menos. Então, é olhar realmente com um ar de amor, né? Assim, e não com um ar de pesar, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente você querer. Eu acho que isso é uma busca, né? Assim como você tem suas alunas que buscam, né? As suas melhoras, as metas, enfim. É realmente ser uma coisa que está te incomodando e eu olhar para ela e olhar todo esse lado natural que pode te ajudar, né? Muito legal. Eu acredito que é acolhimento e não repulsa, né? Exatamente. É o que você falou. O acolhimento, acho que é uma coisa é principal. Eu anotei aqui uma sugestão para quem gosta de banhos, de erva e assim, olhar realmente. Ai, meu ciclo é dolorido. Quinze dias antes eu fico assim. Dez dias antes eu fico assim. Então, tem um banho que a gente pode misturar. Laranjeira ou flor de laranjeira. Quando eu falo laranjeira, eu estou falando da erva mesmo, né? A erva ou a laranja, a casca da laranja. A famosa artemísia que eu apresentei para a Julie na segunda-feira. Aqui eu vou contar um pouquinho dela. Eu falei para a Cris, essa eu quero ficar assim, né? Não precisa ficar longe, né, Julie? Eu vou contar porque a amoreira, tá? A amoreira branca, tá? Para quem não conhece, tem amora vermelha, mas é a amoreira branca. E o jasmin, tá? Vou falar um pouquinho da fitoenergética. Acho que é legal para as pessoas entenderem. Julie, quer falar alguma coisa? Uma pergunta. Todos esses chás, todas essas ervas que você mencionou agora, a gente encontra em lojas de produtos naturais? Sim. Lojas de produtos naturais. Algumas, até alguns supermercados também que acabam vendendo, né? Nessas partes de chá. Mas produtos naturais a gente encontra sim, Julie. É bem fácil de encontrar. Bacana. Tá? Então, esse é um banho, tá? O banho vai ser diferente do chá que eu vou falar especialmente da artemísia. Qual que é a diferença da fitoenergética? Eu vou explicar um pouquinho aqui para as pessoas até conhecerem, né, Julie? A prática da fitoenergética. A fitoenergética, a fitoenergética, obrigada, ela difere da fitoterapia. A fitoterapia, nós estamos falando com a parte física das ervas, tá? Então, nós estamos falando da parte medicinal em si. E a fitoenergética, a gente está falando da parte vibracional, da parte energética. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu trouxe um pouquinho de artemísia para vocês verem, conhecerem, tá? Então, aqui está a artemísia. Então, quando eu falo de fazer um banho de artemísia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma água no fogo, tá? Ela não precisa ferver. Quando ela quiser borbulhar, eu vou pegar um punhado da laranjeira, um punhado da artemísia, um punhado da moreira e um punhado do jasmin. Deixo lá por uns 30 segundos, tá? Não precisa ferver, porque como eu falei, aqui a gente não está usando a parte medicinal, a gente está usando a parte energética, vibracional. E depois que estão essas ervas todinhas lá, misturadinhas, o que eu vou fazer? É o segredo, gente. É a ativação dessas ervas. O que é essa ativação? Independente de crença, religião, quem conhece o reiki. Então, eu, como reikiana, já vou lá esquentar minhas mãozinhas, colocar as minhas mãos sobre aquela panela, sobre aquele balde, enfim, e vou fazer uma mentalização de luz ou vou mentalizar amor, cura, né? Quem gosta de um pai nosso ou uma ave maria ou está acostumado com outra, né? Um outro tipo de oração. O que é importante? É você ativar. E o que é ativar? É você colocar energia naquela planta. Você colocando energia, ela vai te devolver energia. Aí você vai lá, toma o seu banho tranquilo e depois você pode jogar da cabeça aos pés. Tá? Não precisa ser quente, pode ser morno. Algumas pessoas podem usar até a própria água do chuveiro, que a água já está morninha, joga as ervinhas lá, faz ativação e joga. Se o ciclo é mais dolorido, pode fazer esse banho durante uma semana. Se a pessoa, né, ah, eu não sei direito, uns três dias antes, pode fazer durante três dias. Vai sentir um alívio, tá? A laranjeira, ela trabalha muito a parte dos relacionamentos, que é a parte do segundo chakra, que é exatamente essa parte nossa, de ovário, de útero, né? Que está muito ligada aos relacionamentos. A artemísia, como eu disse para a Julie, que ela não... Ela falou, não, eu quero passar longe dessa planta. A artemísia, é, ó, agora eu vou falar e vou dar até umas dicas, né, que eu até anotei aqui para eu não esquecer. Ela é uma erva de segundo chakra, mas ela é uma erva física, porque os sintomas da menstruação, da TPM, são sintomas físicos, né? Então, em primeiro lugar, ela estimula a fertilidade. Então, pessoas também que às vezes estão tendo uma dificuldade de ter filho, engravidar, na hora que você faz ativação, você pede de todo o seu coração, se for da vontade de Deus, se for ser uma bênção, para você, porque eu penso assim, coloca lá a mãozinha e está ativado. Então, estimula a fertilidade, regula o fluxo menstrual, né, porque tem gente que tem problema às vezes, né, de um fluxo mais curto ou um fluxo mais longo, né, ela ajuda também. Reduz os efeitos da TPM, reduz cícios no ovário e miomas no útero, isso tudo é artemísia. Reduz dores pós-parto e prepara energeticamente o vento de mulheres que desejam engravidar. Foi por isso que a Júlia falou. Já estamos bem, né, Júlia? De filho, né, Júlia? Boa história, milho, né, então... É verdade, com certeza, também já estou feliz com o meu casalzinho. Mas, então... Eu tomo um banho de artemísia, não tomo. Não, é um banho, o banho que, na verdade, aí você vai preparar essas quatro ervas juntas, né, que eu falei, a laranjeira, a artemísia, a amoreira e o jasmin, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês lerem meu chazinho de artemísia pronto, tá? Aí, para dor, para quem gosta de tomar o chá, porque tem gente que não gosta, né, Júlia? Eu dei essa opção do banho porque tem gente que não gosta de chá, não curte o chá. Ou, de repente, gosta de um banho de ervas que dá aquela sensação de refrescância. Para quem gosta de um chá, é a mesma coisa, você não precisa deixar ferver. Quando começar a borbulhar, desliga, joga a ervinha, põe a mãozinha lá, faz a sua prece e toma. Tá? Esse chá, o de artemísia, para quem está aqui e, ah, eu quero fazer. Gente, pode tomar 14 dias direto. Vamos supor, ah, quando que eu começo a tomar, Cris? Menstruei hoje, terminou, você sabe que dali, né, uma semana, já vai entrar o próximo ciclo dos 21 dias, pode tomar 14 dias duas vezes ao dia com um intervalo de seis horas e sempre desse jeito. Põe a ervinha, ativa e toma. Uma outra coisa, Julie, que é importante, quem não gosta de chá, também não precisa deixar ferver, começar a ferver, porque é onde, né, no quente a água vai misturar, né, vai ter um sabor. Então, você pode fazer na água fria, mas é importante sempre deixar uns 30 segundos para a água absorver a energia da erva, depois você ativa e toma. Põe lá no seu ritual, põe no celular para despertar, põe o recado da geladeira e vai tomando 14 dias. Esse é um tratamento fitoenergético, 14 dias, a pessoa que já tem esses sintomas há um longo tempo. E depois, contar para a Julie as melhoras que teve, que a gente gosta sempre de saber, tá? Sim, exatamente. E aí, ele já vai servir para alívio dos sintomas pré-menstruais. Exatamente. A artemísia, ela é direcionada para isso. A Amora Branca, ela também é, só que ela está ligada já às mulheres mais maduras, que já estão mais para quando vai deixar, né, mais para o que matéria, na verdade, né? Quando você já, os sintomas hormonais, eles já começam a ficar, né, a menstruação também não está tão regular, começa a faltar hormônio, a Amora Branca, junto com a artemísia, ela vai te trazer naturalmente aquele equilíbrio, tá? É uma erva de quarto chakra, que está ligada bastante emocional, né? Por isso que ela trabalha junto com a artemísia nesse banho, tá? Então, hoje, como a gente está falando mais de TPM, eu estou dando ênfase na artemísia, mas elas juntas, elas têm esse papel também, Júlia. Tá? E tem alguma pergunta também? Muitas, Cris, muitas mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu posso ajudar. Ó, a Déia Bezerra falou que sofre muito com a TPM, Sandra Loureiro também sofre muito, Eliane sofre muito, a Gisele falou que ela fica insuportável, que parece um monstro, que precisa da ajuda natural. Ó, a Déia, não me aguento. É, a Gisele, eu também fico um monstro, meus filhos e meu marido sofrem com isso. A gente está falando exatamente de um problema que não afeta só a mulher, né, Cris? Mas todos estão ao seu entorno. É verdade, com certeza. Então, vamos lá. Então, tem um ciclo bem que já se conhece, já sabe que é bem acentuado dos sintomas, como eu falei, né, pegou do dia do ciclo, passou uma semana, vai dar 14 dias até a próxima menstruação, né, já pode começar a tomar o chá duas vezes ao dia. Para quem gosta de chá também, Júlia, tem uma outra dica que eu acho que até comentei no nosso encontro da segunda-feira. Por exemplo, ah, eu gosto da erva doce, né, que é uma erva também mais calmante, a camomila. Você pode fazer um chazinho sempre lembrando de não ferver, tá? Porque na fitoenergética, quando a gente ferve a erva, a gente perde a propriedade dela, tá? Mas vamos sugerir, tem esse segredo. Então, eu faço um chá, deixo a água, quando começar, quero borbulhar, desligo, faço meu chazinho normal de erva doce, de camomila, e acrescento um punhado da artemísia, e aí faço a ativação, entendeu? Porque não tem problema de usar a erva doce nem a camomila, por quê? A erva doce é uma erva de terceiro chakra que tá ligado muito com ansiedade, com quem tem problemas de sono, então é uma erva que vai dar uma relaxada junto com a artemísia, vai te dar uma tranquilizada. Só que a erva doce é uma erva in. A camomila, ela tem as mesmas propriedades, mas ela tá mais ligada pra ansiedade, então quem, por exemplo, também, ah, eu como muito doce, tal, 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 junta a camomila com artemísia, faz a ativação e toma, sempre duas vezes ao dia, tá? São duas ervas, porque o terceiro chakra, né, pra quem não sabe, né, que aqui é a nossa parte do estômago, intestino, ele tá muito ligado às emoções, então a gente vai trabalhando as emoções juntamente com os sintomas, né, que a gente tá trabalhando o físico e tá trabalhando também essa parte do terceiro chakra, tá? E aí vai dando um equilíbrio. Sim, exatamente. E não desistam, gente, porque às vezes a pessoa também, as pessoas querem um imediatismo, gente, não existe, né, eu falo que o milagre não existe quando a gente não se dedica, mas assim, eu tenho muito, muito, das pessoas voltando, dando retorno, olha, gostei, foi bom, então assim, façam, a gente tem que fazer, na verdade, né, Juliana, como você falou, mudança de paradigma e de padrão, é a gente realmente inserir alguma coisa, né, na correria do dia a dia, a gente quer muita praticidade, mas, sabe, um chazinho é uma coisa que, vai dormir, não quer esquentar o chá, já leva água, toma na cama, eu às vezes faço assim, não tenho desculpa, já levo minha água pra cama, já tomo lá, entendeu? Porque é um bem-estar tão enorme e faz uma diferença, faz uma diferença bem grande, Juliana. Ah, eu sou suspeita porque eu sou amiga dos chás, amo de paixão. Sim, com certeza. Então, vamos lá, é assim, como eu falei com a Cris, né, as perguntas que estiverem ao nosso alcance, a gente vai respondendo, né, Cris? Com certeza. Aqui, ó, é a minha amiga tem um ovário policístico e fica muitos meses sem menstruar. As ervas podem ajudar? Foi uma pergunta da Elisa, Cris. Tá, podem sim, tá, Elisa? E tem um detalhe, tá? Até assim, esse tratamento que eu tô passando hoje pra vocês, eu diria que assim, é um tratamento genérico, é um tratamento coringa das ervas, tá? Mas o que que acontece? Às vezes, às vezes não, na maioria delas, né, cada um tem um porquê de estar naquela situação. porquê que eu tô falando isso? Telo pra gente entender, a gente fala da ansiedade, tem gente que tem insônia e não dorme, tem gente que é ansioso e tem dor de cabeça. Então, eu falei de duas coisas diferentes, por quê? Como na fitoenergética a gente trabalha com chakras, primeiro ao sétimo, quando eu falo de uma dor de cabeça, eu tô falando muito do mental, então aquela pessoa que tem dor de cabeça é uma pessoa que pensa demais, que tá muito acelerada, que tá com a cabeça, né? Então, ela tem um problema, né, ela tem uma ansiedade, mas ela tem um desequilíbrio no sexto chakra. Aquela pessoa que é ansiosa e tem dor de estômago, ela é uma pessoa que tem uma deficiência no terceiro chakra, ela não lida muito bem com as emoções, entendeu? Ela não digere, ela não aceita, ou é uma culpa, tá? Então, quando eu tô falando, né, do, ela, foi ovários policísticos, né? Então, isso aqui, essa parte toda que ovários policísticos tá ligado ao segundo chakra, pode ser um problema de relacionamento com o próprio marido, namorado, pode ser um problema de família, tá? Porque aí nós estamos falando do segundo chakra que traz relacionamentos. Então, a pito energética também aliada a outras ervas, a gente pode tratar essas crenças ou esses relacionamentos viciosos que nós temos, às vezes é um perdão de mãe, às vezes é um perdão de pai, e tá ligado aqui, você fala, nossa, mas que coisa doida, mas aí quando você começa a conversar, né, durante a consulta, tá, mas como que é seu relacionamento com seu marido? Ah, com meu marido é ótimo, ah, mas como é com a sua mãe? De repente era uma mãe que cobrava muito, sabe? Ou é uma falta de pai, então, cada um acaba desenvolvendo de uma forma. Então, assim, como a artemis é uma erva pro físico, eu posso aliar uma outra erva, por exemplo, o quebra-pedra, que é uma erva pura que atua no segundo chakra, é uma erva que tá ligada bastante a relacionamento. Eu só tô dando, né, pra não me prolongar muito, porque é uma coisa bem extensa, mas pra gente que tá nesse lado, pra gente que tá mostrando o tratamento que a gente já sabe, então a gente vai usar uma erva que tá ligada a relacionamentos e a parte física, tá? Então, a gente precisa analisar um pouco mais além, mas assim, ela pode tomar o chá tranquilamente, e aí se ela tiver um interesse de descobrir alguma coisa a mais, até ia te falar, Júlia, amanhã, oficialmente, eu tô abrindo meu site, tá, pros atendimentos online, quem tiver interesse, e ó, Júlia, eu pensei hoje, agora aqui, que eu tava no meio da nossa conversa, eu vou dar desconto, tá, pra cinco primeiras pessoas que entrarem lá online pra agendar um horário, tá, vou dar um desconto de 50%, porque eu tô abrindo o site agora, né, eu já tenho os meus atendimentos online, mas agora eu oficializei com o site, e aí eu vou dar esse presente, e tenho mais um presente, posso aproveitar e falar, já que eu tô falando de presente? Pode, pode, só, Cris, elas se identificam como que estavam presentes aqui na live, pra todas saberem? Desculpa, as meninas se identificam pra ti como que estavam presentes aqui na live? Sim, porque com certeza, né, quem estiver aqui já vai saber dessa promoção, pode ir, pode entrar lá, né, eu vou deixar depois, você vai deixar os contatos, e aí eu vou dar, sim, tá? Aqui nas mensagens já está o site. Ah, legal, legal, querida, legal. Então, só vou aproveitar que eu tô falando de presente, ó que bonitinho aqui, bonitinho não, né, lindinho, que sou eu mesma que preparo, aqui é um sachê fito energético, e aqui é um spray, ambos pra TPM. Aí, vão me perguntar, Cris, mas como que você faz isso? Você não tá falando de chato? Mas a fito energética é uma, é uma área, assim, muito abrangente, né, Júlia? Então, aqui, né, é isso que eu ia falar. A gente trabalha também com os compostos das plantas, então, aqui eu desenvolvo um spray, esse aqui é com a essência de verbena cítrica, ele é meio adocicado, meio cítrico, né? E aí, eu posso espirrar também, Júlia, ao redor, se eu não quero tomar chá, não quero tomar banho, eu vou lá e espirro. Aí, as pessoas falam, ah, mas essa mulher deve estar meio louca, como assim espirra e vai tratar? Como a gente tá falando de vibração, energia, a gente tá falando de chakra, então, a gente vai atuar no chakra pra ter essa cura, essa transformação. O sachê é a mesma coisa, você pode espirrar esse próprio spray no sachê e deixar, por exemplo, no seu armário, junto com as calcinhas, com o sutiã, enfim, mas importante, né? O cheirinho tá lá e você usar o spray. Então, na verdade, o sachê é um sachê mais um brinde, né? que vai com cheirinho, porque também a gente tem um tratamento, Julie, que a gente monta o composto com as ervas e quem não gosta de chá e a gente usa também muito pras crianças, a gente monta alguns saquinhos durante sete ou quatorze dias com esse composto de erva, que aí a pessoa vai usando debaixo do travesseirinho da criança ou dentro da roupinha, né? E vai trocando dia a dia com uma forma de tratamento e também tem os resultados excelentes, Olha que bacana, que legal, Cris. Esse presente vai ser de sorteio aqui, né? É esse, né? Exatamente, os dois aqui, tá? Vamos ver depois quem vai ser a sortuda, né? Só que assim, ó, gente, só participar do sorteio quem compartilha a live. Isso. E aí a gente consegue fazer o sorteio. Comentários, eu quero o presente e compartilha essa live de maneira pública, que aí a gente consegue conferir quem compartilhou. Então tem que compartilhar para participar do sorteio. Legal, querida, legal, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Aqui, ó, a Andréia Alcântara colocou a seguinte questão. Ela tem um mioma de 7,9 milímetros, é grande e impede ela de ficar grávida. ela de trovera por 7 anos, parou faz 5 meses e só mês passado que veio, acho que voltou à menstruação e ela sofre muito com as cólicas. O que mais você recomenda eu fazer? Ela colocou essa pergunta. Andréia, né? Isso. Andréia, eu volto, vou dizer, tá? Eu vou falar até, vou repetir um pouco até o que eu falei. Voltando bem para a área holística, esse mioma, ele pode trazer uma informação, não sei se você acreditou ou não, tá? Mas eu vou abrir um pouco a sua mente. Mas você traz uma informação de uma outra vida que ela está se repetindo agora, né? Como impedimento até de você querer ter o filho ou não. E até essa busca vai ser uma busca de transformação. E como eu falei, a própria Artemisa, ela também vai ajudar nisso. Então, Júlia, com a FITO, o que a gente pode fazer? Um tratamento de reiki também seria excelente, Andréia, porque você vai fazer a imposição das mãos e você vai estar utilizando, porque o reiki potencializa, como eu falei, as ervas na hora do chá e no tratamento também, nas sessões, quando são presenciais, a gente pode colocar uma mandala humana e a gente usa as próprias ervas no momento, tá? A gente pode fazer um tratamento à distância, Andréia, e usando essas ervas nos locais, com a imposição, já fiz também. Depois, quem entrar lá no meu site vai ver, tem um depoimento de um rapazinho que sofreu um acidente bem feio, sabe, Júlia? Mas, graças a Deus, assim, não aconteceu nada com ele fisicamente, mas o emocional dele ficou super abalado. E eu, assim, fiz três tratamentos, assim, três meses direto, Júlia, tudo à distância, porque ele estava muito perdido, era uma situação, assim, que deu perda total, ele bateu em outro carro, sabe? Foi uma situação bem complicada e ele ficou muito avalado emocionalmente. Então, eu estou usando esse exemplo porque a gente pode, sim, também tratar à distância, Andréia, eu não sei onde você está, se você está aqui em Joinville, se você está em outro estado, enfim, mas também você pode me ligar, enfim, a gente pode conversar mais, tá? Mas, assim, vai atrás, se isso é um sonho seu, você quer realizar, tudo é possível, Andréia, acho que a gente tem que ir atrás dos sonhos da gente, eu sou uma pessoa, assim, que quando existe alguma coisa física, quando existe algum problema, assim, de saúde, alguma situação que foge, a regra, a gente tem que abrir a mente, Andréia, e buscar, porque tem muita coisa boa, tem muita cura bonita acontecendo, né? E as ervas estão aqui para ajudar a gente nisso também, tá? Outra coisa que eu lembrei que, né, que eu não toquei em nenhum momento aqui, mas tem a radiestesia, tá? Que eu uso também, a radiestesia, quando você potencializa, né? As ervas, você faz uma limpeza também, por exemplo, naquele chakra, naquele canal, para desbloquear alguma coisa, tá? Então, existem várias possibilidades, né? Dependendo do caso, a gente sente o que vai ser melhor, vamos fazer um reiki, que vamos começar limpando, depois vamos harmonizar, tá? Então, assim, mas pode tomar o chá, você não vai se arrepender, tá? Então, vamos lá. Sobre a Artemisia, a Luzia Gomes, a Lurro, perguntou se ela é abortiva. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu estou falando aqui, que nós vamos usar a energia, nós não vamos usar o concentrado do chá, tá? Eu até falo, porque eu tenho aqui, ó, vamos ver o que que fala da Artemisia em efeitos colaterais, que eu tenho aqui, tá? Então, aqui ela diz que ela é tóxica para o gado, imprópria para grávidas e lactantes. Então, como eu estou falando da energia, eu não vou ferver o chá, então eu não vou pegar a propriedade química dela. Não é igual um chamate, né? Que você vai tomar, ah, eu ponho o saquinho lá e tomo o chamate e tal, porque você deixou aquele saquinho concentrado. Eu vou usar a energia, então eu não preciso, eu não preciso de muito, Julie. Quando eu falo, quando eu falo de pôr um punhado, é realmente isso, gente, vocês podem achar meio loucura, mas um punhadinho dessa erva, você já está fazendo ativação. E eu posso estar lá no banho e não na ingesta, né? Também, exatamente, nós temos essa alternativa. Ao invés de tomar o chá, você pode tomar o banho, você pode usar o spray, você pode usar o sachê. Então, o legal é isso, que a fita você pode trabalhar também, né? Essas outras alternativas para quem não pode ou não gosta também do chá, entendeu? Exato. Aqui, a Eliane perguntou se precisa ser sempre as três ervas juntas. Tá, na verdade, assim, não precisa, tá? Agora, eu vou explicar por que que eu falei de ser as três juntas, né? Que tem os segredinhos aqui da fita que eu estou passando hoje para vocês. Como eu falei da moreira, né? A moreira branca, olha os sintomas que ela atua, tá, gente? É uma erva de quarto chakra, então, ela reduz vertigens, tonturas, calorões, para quem tem da menopausa, tá? Equilibra o humor e todos os processos de alterações hormonais, tanto na adolescência quanto na maturidade, tá? TPM, menopausa, e o legal dela, por exemplo, a moreira, que ela cria uma vitalidade energética para estimular o corpo a produzir substâncias naturais no nosso organismo, que você não precisa tomar um hormônio, que eu sou meio, né, assim, ah, eu vou tomar, vou fazer reposição hormonal, a moreira tem essa propriedade, tá, que com o avanço da idade vai ficando escassa, então, quer dizer, eu tô unindo um físico, né, pro segundo chakra, que é diretamente em ovário, útero, enfim, tô trazendo a moreira pro quarto chakra, que é essa parte emocional, esse mal-estar, tá? A laranjeira, quer ver, eu quero, eu quero ler pra vocês, porque ela é muito, eu adoro a laranjeira, sou meio apaixonada por ela, né, a laranjeira, ela limpa memórias negativas do passado, tá, ela traz uma estabilidade emocional, equilibra o excesso de maturidade, e ela elimina a sensação de abandono e solidão no mundo, gera leveza pra alma, cria missões e propósitos de vida, e estimula o amor ao próximo, então, assim, é uma erva que trata muito, né, o amor incondicional, que nós trazemos, então, assim, por isso é essa mistura do que a mulher precisa, então, a moreira, a artemise, a laranjeira, e eu, por fim, coloquei o jasmin, porque o jasmin, como é uma erva condutora, né, e a condutora atua do primeiro ao sétimo, ela traz conexão com o espiritual e traz uma proteção, então, por isso que eu fiz, né, esse composto, mas você não precisa, mas você repara que cada uma tem uma função diferente, né, como a gente tá falando mais de TPM, eu me foquei na artemisia, mas juntei essas pra te dar um bem-estar maior, tá? como a gente comentou antes, de estabelecer esse equilíbrio, porque a gente tá falando dos chácaras, né? Exatamente, tá? Deixa eu ver aqui mais, a Eliane colocou sobre a acupuntura, se ajuda? Sim, eu gosto muito de acupuntura, não sei se ela já faz uso da acupuntura, ou não, mas eu também super indico, que eu gosto bastante, sim. A Deia Bezerra perguntou que ela vai fazer 40 anos, e que chás que podem ajudá-la? Eu não sei, acredito que pode ser os mesmos, Cris, você e quem? Mas aí, no caso, ela tá falando da própria TPM, ou alguma, ou pra engravidar? Não, ela não foi muito... Não foi específica na pergunta. Tá, assim, na verdade, Júlia, a Artemisa e a Moreira são chás que você pode tomar pra trazer um bem-estar, né? Porque na própria ativação, quando você faz, ela tá mexendo muito com essa parte física nossa, que é ventre, né, útero, ovário, e com o quarto chakra, que é a parte emocional. Não tem contraindicação. Então, você pode tomar. São ervas bem femininas, né? São bem Yin, né? Não tem o Yin, o Yang, o masculino, o feminino. Então, são ervas bem femininas. Pode usar numa boa, tá? Obrigada, Cris. E aqui, vamos ver a Andréia sobre, quero que ajude na cura de um mioma e de cistos. E de sentir muitas cólicas. Sim. É, alivia bastante a dor, né? Ela é bem específica pra isso, né? Mas tomando direitinho, gente, não vamos esquecer de tomar direitinho. Algum tem um ciclo, como se fala, um ciclo maior, né, ou menor, né, um ciclo mais intenso, maior o fluxo, ou menor o fluxo. Então, é importante tomar direitinho. E conta pra gente, Júlia, depois você fala pra gente, que a gente gosta de saber, né, que é muito legal a gente ter esse retorno das pessoas, né? Não é só você divulgar, né? Eu acho que, quando você faz uso, olha, faz isso que é legal, acho que a gente tem que divulgar, tem que espalhar pras pessoas. Tem muita gente que, né, as pessoas estão muito habituadas hoje, né, essa indústria farmacêutica nossa, né? Sim, Sim, sim. Ninguém conta essas novidades, né? Exatamente, Cris. E é, e é muito mais prático, né? Não é à toa, pelo menos aqui em Joinville, gente, não sei como que tá na sede de vocês, mas a cada esquina tem uma mega farmácia, né? Com certeza, aqui tem mesmo. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E, realmente, às vezes, a gente busca praticidade, tampa o sol com a peneira, né? Você só quer pegar e curar aquele sintoma momentâneo, e esquece que tem uma raiz. Sim, é, isso é uma coisa, foi bem legal que você fez essa colocação, Júli, porque, assim, na verdade, quando a gente tá falando de fito, que nem, por exemplo, a laranjeira, que ela limpa memórias negativas do passado, você vai trazendo uma limpeza, e a fito, ela atua de uma forma muito sutil, sabe? Às vezes, você tem um estalo, às vezes, que nem, por exemplo, alguma delas comentou agora, da acupuntura. Então, de repente, você une o chá, você vai pra acupuntura, mas, assim, é uma coisa que vai se abrindo, entendeu? Vão aparecendo coisas na sua frente pra te direcionar, entendeu? Pra tornar essa leveza. Isso é muito gostoso na fitoenergética, né? E quando a gente, por exemplo, que nem eu falei do jasmin, que é uma erva condutora, ela vai tendo essa transformação também, entendeu? Então, é uma cura, e se você tem uma cura, dificilmente aquilo vai se repetir, porque você atingiu a consciência, aquilo veio à tona, aprendeu a lição, transformou, é assim que funciona. Então, não serve mais, tá? Então, é uma mudança profunda, tá? Muito bom. Cris, eu acredito que é isso. Pelas perguntas que eu tô vendo por aqui. E eu quero fazer um teste. Alguém me perguntou aqui, a última pergunta da Netinha, quem teve hematocopos, que interfere na fertilidade? Eu desconheço. Eu acho que é uma bactéria, não é? Uma bactéria vaginal. Eu também, eu não tenho certeza, tá? Eu não vou falar, mas eu acredito que sim. não tenho essa resposta de imediato, mas posso olhar direitinho pra você. Na fertilidade? Pode ser que sim, ou pode ser que não. De repente, eu não acredito nem que seja na fertilidade. Acho que quando você cai a imunidade, né, que você tá com uma bactéria, seu organismo não vai tá a todo vapor pra você poder, né? Porque, geralmente, às vezes a gravidez, né, é um momento que você tá, menos assim, esperando acontece. e às vezes você tá com uma imunidade mais baixa, acredito que é o que menos fértil, tá? Mas, assim, não vou te, né, afirmar, porque eu não tenho essa informação, mas a gente pode olhar, sim. Perfeito. Então, eu peço, que tu entre em contato depois com a Cris através das redes sociais. Tá. Né? As redes sociais da Cris, elas estão ali nos comentários, tem o site, Instagram, Facebook, gente que quer participar do sorteio, do presente que a Cris está disponibilizando, é, precisa compartilhar essa live, escreve aqui nos comentários, eu quero presente, eu vou fazer um teste, fazer esse sorteio agora, ao vivo. Tá. E aí, eu vou conferir, a pessoa que compartilhou, precisa compartilhar em modo público, porque senão eu não consigo verificar se a pessoa compartilhou. Então, vamos lá, meninas, bota coração na tela, que o sorteio vai rolar agora. Vamos lá. Então, aqui, um, dois, três, deixa eu ver, sortear. Acho que vai dar certo, hein? Vai já, que beleza. Vamos lá. tem que ser no comentário, tem que ser no comentário, eu quero presente. Todo mundo escrevendo aqui, gente. Olha aqui, enquanto isso, vou passar uma pergunta da doutora Alice, que está com 51 anos e sente um calorão e, ao mesmo tempo, um frio. O que é bom, Cris? menopausa. Na verdade, a amoreira, né, a amora branca, ela atua mais nessa parte dos calorões, né? Ela é uma erva mais direcionada à menopausa, um sistema, uma parte da menopausa. Agora, uma pergunta até para ela, né? O ciclo dela já não é mais, não está mais normal ou eu sou a parte de calorões mesmo, será? Tá que lá. Vê se ela responde aqui para a gente. Dora Alice, você consegue responder aqui? E aí a gente já vê. Vamos lá, gente, que eu estou aqui fazendo sorteio, esperando sair a mensagem Eu Quero Presente. Está saindo mensagem de tudo que é jeito aqui, ainda não saiu Eu Quero Presente. E assim que eu tiver a ganhadora, já vou pesquisar aqui se ela compartilhou a live. Que legal. Colocou? Ainda não? Vamos lá, minha gente. Ah, achei uma ganhadora. Vamos lá. Opa, aqui. A ganhadora está aqui. É uma, é isso? É uma, é uma. É uma, é uma. Josielma Garcia, você ainda está aqui online? Deixa eu ver agora, só vou conferir. Tá. Josielma compartilhou a live. Vamos lá. Josielma Garcia, precisa estar compartilhado em modo público? público. Nossa, minha gente, eu estou com várias aqui. Vamos lá. Acessar o comentário dela, que eu já vejo pela foto quem é a Josielma. A sortuda. Vamos lá, Josielma Garcia. Vamos lá, Josielma Garcia. Ao vivo, minha gente, sorteio assim, hein? Olha. Eu só queria ver a fotinho dela aqui. Uhum. E aí, fica mais fácil de eu encontrá-la no Facebook. essa aqui. Ó, gente, tem que ter compartilhado, hein? E tem que estar em modo público, porque senão a gente não consegue conferir. Aqui, achei, gente. Olha que coisa mais linda. Vou, inclusive, tirar uma foto dela. Aqui, ó, Josielma. Está ganho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó, nós duas lá na... Na timeline da Josielma. Muito bom, Josi. Maravilha. Olha aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui, ó. O máximo. Achei muito legal. A gente era ganhadora ao vivo. Então, gente, bota o coração na tela. Já achamos a ganhadora. Muito legal. Muito legal mesmo. Cris, agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhar o teu conhecimento com as seguidoras. Eu que agradeço, Júlia, a oportunidade de a gente estar junto. Que possamos fazer mais lives juntas. Tem bastante assunto, né? Para a gente tratar ainda nessa área nossa, né? De mulher, de lado feminino. Enfim, estou à disposição para quando você quiser, precisar. Um beijo a todas aí que participaram com a gente, tá? E aquelas que a gente não conseguiu, né? Responder as perguntas. Podem entrar em contato que a gente vai atrás, né? As redes sociais da Cris estão todas disponíveis para vocês ali nos comentários. Acompanhem a fanpage, acompanhem também o Instagram. Tem o site da Cris, onde vocês vão poder estar mais próximas. Entender um pouquinho mais do trabalho dela. Deixa lá, entra lá, amanhã está disponível. Hoje já está disponível, né? Mas amanhã estou lançando oficialmente. Entra lá, deixa seu comentário. Sua pergunta, né? Assuntos diversos também. A gente está aberto a tudo, tá? Agradeço de coração, Júlia. Muito obrigada, Cris. Quero aproveitar antes de finalizar aqui. O pessoal lá no Instagram perguntando do meu cabelo. O charminho hoje, gente. Mas eu não fiz sozinha dessa vez, tá, gente? Já é demais. Mas quem fez o meu cabelo? Para o pessoal que me perguntou. São as meninas do Salão Bela Brasil, aqui de Joinville. Então, quem quiser fazer esse cabelo. Meu cabelo não é enrolado, né, gente? É lisinho. Mas as meninas de lá capricham no visual. Obrigada, meninas do Salão, por capricharem. Porque, olha, repercutiu. Muita gente já me perguntou hoje. Tá lindo mesmo. Muito obrigada. E, Cris, muito obrigada mais uma vez. Esperamos aí poder ter contribuído com quem estava aqui com a gente. E no próximo momento, né? A gente está juntas novamente abordando outros assuntos. Sim, sim. Com certeza, Júlia. Estamos aqui. E muito obrigada. Gratidão pelo momento. Gratidão a todos que estiveram online com a gente. Tenha uma ótima noite, tá? Boa noite. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada também por cada compartilhamento. É importante demais a gente espalhar mensagens do bem. Sim, com certeza. E um beijo especial para a ganhadora, para a Josielma. Logo aí você vai estar recebendo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.